Igrejinha, quem é que conhece a história da Banda Chopin desde o comecinho aí? Em 1983, nossa banda começou a sua história em Porto Alegre, no restaurante Chopin, lá no estádio Beira Rio. Cadê os colorados? E cadê os gremistas? Opa! Que beleza! De dez músicos tinha um colorado só, o resto era tudo gremista na época. Sabia? Mas assim, a Banda Chopin começou num restaurante. E esta música que a gente vai trazer agora, essas duas músicas, elas estão lá no primeiro LP da Chopin. E a gente traz elas até nos dias de hoje. Então, a gente trouxe essa galera linda pra encenar como se fosse o restaurante e como a Banda Chopin interagia lá no Beira Rio, lá no restaurante Chopin, tocando perto das mesas, como a gente fazia lá no comecinho de nossa história. Tá bom? Vamos lá então? Beleza? Beleza! Beleza? Beleza! 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 Música 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 E agora, só vocês! Um barril de chope, é muito pouco pra nós Dois barris de chope, é muito pouco pra nós Três barris de chope, é muito pouco pra nós Quatro barris de chope, é muito pouco pra nós Três barris de chope, é muito pouco pra nós Quatro barris de chope, cinco, seis, sete, oito Dois barris de chope, é muito pouco pra nós Música Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau